Vamos assistir Riverdale, episódio 3 dessa quarta temporada Vamos ver o que o Archie vai fazer pra me deixar irritado esse episódio Que ele sempre me deixa irritado Porque o que? Não gosto do Archie Isso acontece muito Não gosto dele Então ele me deixa irritado com qualquer coisa que ele faça E eu vi no teaser do episódio Que ele vai me deixar irritado nesse episódio Então vamos ficar irritado Não gosto desse casal Esse não Onde esse povo tá no cio? Misericórdia Música Música Três gêmeos De novo e fogueira Ai gente, que inveja Tem 140 mil pra emprestar Por que que os carros ali em Riverdale É tudo antigo Ai Deus E não aguenta Jack, que se segura Eu falei Eu falei que não aguenta Como assim, Moose? Eu não consigo ver o Moose com outra pessoa Gente, é sério que esse homem fala que ele é do FBI? Ai, eu não compro não Olha Vai lá e faz, inferno Ai gente, esse FBI tá muito amador Ai, Betty, Betty, Betty Gente, que culpa Meu Deus A mãe é o inferno Fala logo Caralho Ai, meu Deus Ai, Jesus Não cai na dele Não cai na dele Ai, só que eu te amo Você já faz isso Muda de casa, minha filha Muda de casa Com louco não se discute Não dá o dinheiro ele Ih, lá vai ele Ai, eu tenho vontade de adiantar as partes do Ward Porque ele é insportável Esse menino gosta de destruir a vida dele Essa é a verdade Ele não pensa no que ele faz Ai, ai, tchot, tchot Porque esse é tão chato Ai, eu queria que ele tomasse o bastão dele Sentasse a porrada nele Pra ele tomar vergonha na cara Ele acha que ele é quem? Um adolescente contra vários adultos Que trafica e não tem arma Quer ver que ele deu um pau no 5, gente Ai, eu detendo Ai, meu Deus Ai, gente Essa menina é louca Ele precisa de ajuda Sério Dona É, foi muito destacado nesse episódio Eles É sério isso, Riverdale É por causa do Do JJ Os ratos vão comer o irmão dela Que nojo É sério que a arma ficou com a adolescente, gente Por que brincas comigo? Os adolescentes mandam nessa cidade É sério isso, gente? É sério isso? Ai, que ridículo, meu Deus Ai, que nojo, gente Que nojo Amiga, para Ai, eu falei com os ratos Eu comei ele Ai, eu falei Que nojo Que nojo Agora que vocês vão se perguntar Você confia nele? Por que é tudo tão escuro em Riverdale, gente? Pelo amor de Deus Ó, dessa vez eu mostro eles No mato gritando Drughead Vamos lá, gente Riverdale tá Assim, complicando o lado Da minha pessoa De gostar De continuar gostando de Riverdale Porque Tem umas coisas muito absurdas em Riverdale, gente A primeira temporada eu achei tão legal Porque não tinha essas Coisa absurda toda Que tem ultimamente em Riverdale, sabe? Eles precisam parar com isso Porque Sério Né? Tá muito absurdo Tipo assim Eu gostei que o Moose voltou Mas ele só voltou Pra poder complementar A história de Jughead Ele não teve uma história sozinho Isso é uma coisa que me irrita Em Riverdale Quando se trata de Kevin e Moose Porque eles só são escada Pros outros personagens É igual no episódio passado O Kevin foi a escada da Betty E nesse episódio O Moose foi a escada do Jughead Isso me deixa irritado Pra falar bem a verdade A Fazenda Eu acho que agora Finalmente vai acabar, né? Pelo amor de Cristo Chega Não aguento Mas eu ouvi falar de Fazenda Tá? Chega E essa história dos Tris Gêmeos Pegando fogo, gente Isso a gente viu Na última temporada Da Betty Tendo aqueles lápis Será que os Tris Gêmeos Vai ser alguma coisa? É alguma revelação? É o... Tris Gêmeos na fogueira Betty, Verônica E... Archie na fogueira É simbologia, gente Não é pra levar a sério É simbologia Olha só a simbologia da coisa Uma coisa que eu não entendo Em Riverdale É porque Riverdale Sempre tem uma vibe Muito antiga Naquela cena maravilhosa Da lavagem de carros ali Só tem carro antigo Mas eles estão falando No iPhone As construções de Riverdale É tudo remetente A coisa antiga Mas eles são Tudo, né? Moderninhos Então eu não tô entendendo O conceito de Riverdale É pra ser atemporal É pra ser uma cidade pequena Com coisas antigos Construções antigas Carros antigos Eu não entendo O conceito de Riverdale Pra falar bem a verdade Agora uma coisa Que me irrita Em Riverdale Na verdade São duas coisas, né? Que me irritam Em Riverdale O Ort E essa constante posição São de superioridade Dos adolescentes Os adolescentes Sempre estão certos E sempre são Superiores aos adultos Tipo, começando aqui Na parte que mais me irrita Que é o Ort O Ort Ele sempre Dá um jeito De ser o Ort Que nem nesse episódio Que é a coisa mais ridícula Tá? Foi a coisa mais ridícula O Ort Indo lá enfrentar Cinco caras Traficantes Nenhum deles Tá armado E outro Ele saiu Por cima Com ele Um adolescente Enfrentando Cinco adultos Com um pedaço De pau Sabe? É nessas horas Que Riverdale Perde o respeito Comigo É nessas horas Que Riverdale Cai no meu conceito Sabe? Porque é uma coisa Muito absurda É uma coisa Muito absurda Gente Aquilo ali não é Não remete Realidade Não imprime Realidade Aquilo ali Me fez rir Eu achei patético Pra falar bem A verdade Patético Igual A cena Da Beth Do Charles E da Polly É outra cena Patética Ridículo Porque tipo assim Tem ali Agente do FBI Com acho que Umas dois Ali naquele lugar Chega uma pessoa Com uma bomba Agarrada no corpo E a única pessoa Que vai ali Pra poder Desarmar a bomba Ou enfrentar Aquela situação É novamente Uma adolescente Os agentes Do FBI E correm Pra se esconder Enquanto a adolescente Toma a posição Da frente Pra poder enfrentar Aquela situação E o pior Com o apoio Do agente Do FBI Que entrega uma tesoura Pra ela Pra ele lá E cortar Gente Gente Você tá vendo O absurdo Que o Riverdale Faz É por umas dessas Que eu paro De assistir Gente Porque eu gosto Muito de Riverdale Eu gostei muito Da primeira temporada A segunda temporada Eu tava gostando Mas foi começando A decair A terceira temporada Foi ladeira abaixo A quarta É esses momentos Assim Que me faz Deixar de ver Riverdale Porque É umas coisas Tão absurdas De patético Que eu fico muito Sabe Riverdale Tá caindo muito No meu conceito Tá caindo muito Muito De verdade Eu não sei Se eu vou continuar Assistindo essa temporada Inteira Não gente Se continuar desse jeito Sinceramente Tá patético Outra coisa Aqui Que é muito estranha É a Charles Com o irmão dela Cara E eu falei Que o rato Ia comer o menino E foi dito e feito Essa menina Precisa de tratamento Gente Não precisa A Tony Viu ali agora Que que ela tá Com quem que ela tá Namorando Ela precisa Convencer a Charles A procurar um tratamento Procurar ajuda Porque aquilo Ele não é normal Não é normal Sinceramente Viu Mas Acho que não mais Foi isso né gente Os absurdos De Riverdale Porque O Riverdale Tem muita O que me Deixa irritado É isso gente A primeira temporada Eu achei tão bacana Sabe Teve ali As investigações Dos adolescentes Mas Você via Adolescente Investigando Não esses Super adolescentes Agora Sabe O Orch Tentando ser o herói Da comunidade Com pedaço de pau Enfrentando traficantes Batendo niadutos E saindo Só com alguns arranhões O Orch Enfrentando um urso Ai gente Ai Riverdale Me cansa Pra falar bem a verdade Riverdale Me cansa muito Mas eu persisto No erro Continuo assistindo Ai Deus Por que Fizestes isso Comigo Ai Mas é isso gente Se inscreve Curte Depois a gente Comenta mais episódios Ai Triste Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri